Fala galera, estamos aqui na Laroca de novo, lugar sempre especial, gosto muito de tocar aqui, é do lado de casa. E na continuação desse vídeo também, vou colocar algumas imagens de alguns lugares que eu vim tocando nesses últimos meses, foi foda, eu devo tudo isso a vocês, eu quero muito compartilhar com vocês, espero que vocês gostem. The Left Punk Dates 2. 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 The Left Punk Dates 2.